No Vale do Jequition, a Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em seis cidades que passam pela BR-251. Um homem de 25 anos foi preso suspeito de receptação de objetos roubados. São as ações da Operação Cabrobó, que teve como objetivo desarticular associações criminosas e combater o crime de roubo e tráfico de drogas da região. Os mandados foram cumpridos em Salinas, Taiobeiras, Curral de Dentro, Divis Alegre, Cachoeira, Dupageú e Pedra Azul. Foram apreendidos objetos sem procedência e documentos que podem contribuir para as investigações.